Seja bem-vindo ao canal Infopets! No vídeo de hoje vamos falar sobre a linguagem corporal dos gatos e o que ela quer dizer. Os gatos são animais tímidos e não costumam demonstrar tantos sentimentos quanto os cachorros, mas isso não significa que eles não se comunicam. Pelo contrário, o tutor que sabe interpretar a linguagem corporal dos gatos consegue compreender muitas vezes o estado de humor do felino ou o que ele está querendo dizer. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender como os gatos se comunicam e assim entender melhor seu amiguinho. Analisar a posição da cauda, das orelhas, o movimento do corpo, o formato dos olhos e os sons emitidos pelo animal são as peças chaves para entender a linguagem corporal dos gatos. Essa compreensão pode ajudar não só a melhorar o relacionamento do felino e do tutor, mas também no diagnóstico precoce de problemas de saúde quando uma diferença mesmo que sutil no comportamento é notada. Se os olhos do seu gato estão fechados ou semi-cerrados, ele normalmente está se sentindo relaxado. Suas orelhas normalmente estarão voltadas para frente com os bigodes relaxados também. Este é um bom sinal de um gato feliz. Os gatos adoram ser acariciados suavemente ao redor das áreas onde as glândulas faciais estão localizadas, na base das orelhas, sobre o queixo e ao redor das bochechas. Mas sempre tenha em mente o consentimento do gatinho. Se eles não querem atenção, deixe-os relaxar. Se o seu gato estiver deitado de costas e expondo a barriga, é outro bom sinal de que ele está relaxado, mas nem sempre significa que eles querem esfregar a barriga. Os gatos tocados nesta área provavelmente farão um teste defensivo e agarrarão sua mão com as garras. Pode haver algumas mensagens confusas aqui, mas o rabo do seu gato pode ser um bom termômetro da linguagem corporal. Se o rabo estiver ereto com uma pequena dobra no final, é um sinal de que seu gato está alerta e muito feliz em dizer olá. Mas cuidado! Se o seu rabo estiver balançando de um lado para o outro, isso pode significar que ele está avaliando uma presa ou ameaça em potencial. Portanto, esteja ciente de que eles podem estar prontos para atacar ou se proteger. Quando o seu gato está alerta, os olhos ficam bem abertos, as orelhas ficam eretas e os bigodes apontando para a frente. Se você vir um rabo do seu gato se movendo de um lado para o outro e ele estiver andando um pouco, ele ainda está se decidindo sobre a situação. Deixe-os determinar como irão responder e não os force a relaxar com você. Eles decidirão por si próprios. Ir e se esconder em um lugar seguro pode ser o melhor para eles. Observe se a cauda deles se move enquanto eles estão agachados. Isso pode significar que eles estão prestes a atacar. Claro, eles podem tomar essa posição se você estiver brincando com eles e eles estiverem perseguindo um ratinho fofo na ponta de uma corda, o que significa que eles estarão se sentindo brincalhões. Ao contrário dos cães, os gatos não dão grandes insinuações de que querem brincar. Sua linguagem corporal é mais sutil. A brincadeira é um ótimo sinal de que seu gato está feliz. Então, se as orelhas e bigodes do seu gato estão voltados para a frente, as pupilas estão um pouco dilatadas e o rabo para cima, é um sinal claro de que eles querem brincar. Rolar uma bola leve pelo chão para eles perseguirem ou direcionar uma luz laser no chão permitirá que eles pratiquem suas habilidades de perseguição e caça. A cauda do seu gato é um bom indicador se ele está estressado. Se seu rabo for colocado de lado e às vezes se movendo de um lado para o outro, isso pode ser um sinal de que ele não está feliz. Sua linguagem corporal também é uma boa pista. Se o seu gato está arqueando as costas, tentando parecer mais alto, ele pode se sentir muito ameaçado. Ou se estiverem agachados, podem estar tentando fingir que são muito pequenos e não estão lá. Orelhas achatadas, apontando para longe uma da outra, bigodes voltados para trás e olhos arregalados são outros sinais de estresse ou de ameaça da linguagem corporal. Os gatos também mostram sinais de medo ou ansiedade em relação a algo, escondendo-se, arranhando ou marcando com xixi. O excesso de escovação também pode ser um sinal de estresse. Portanto, você deve tentar determinar o motivo e minimizar a causa. Se as orelhas do seu gato estão apontando em direções diferentes, uma para o lado, uma para a frente, seus bigodes estão voltados para a frente e eles têm olhos arregalados, eles podem estar preocupados com alguma situação e estão tentando obter mais informações. Pode ter havido algumas mudanças na casa, com novos visitantes ou ruídos altos e do ponto de vista deles, eles podem se sentir ameaçados e preocupados. Então, tome medidas para tranquilizá-los, certificando-se de que eles têm muitos lugares seguros para se refugiarem, até que se sintam mais confortáveis. Um gato feliz significa um lar feliz. Um gato ronronando é normalmente um sinal claro de que ele está feliz, especialmente se ele estiver alinhado perto de você e você tiver algum contato com ele. Se, no entanto, você perceber que eles estão ronronando em momentos incomuns, isso também pode indicar algum estresse ou talvez uma lesão. Portanto, fique atento a isso. Um gato feliz adora uma rotina. Ficar um tempo sozinho, horários regulares para brincar, você pode encontrá-los se massageando. Eles se mantêm arrumados. E se estiverem piscando devagar ou descansando com os olhos sempre cerrados, você saiba que está tudo bem no mundo do seu amigo felino. E esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado você a entender melhor como seu gatinho se comunica. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like e comente o que gostaria de ver por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.